A reforma tributária que busca unificar impostos no país pode também destituir competitividade da Zona Franca de Manaus. Veja na reportagem. A reforma tributária tornou-se alvo de uma disputa de protagonismo. Enquanto a Câmara dos Deputados criou uma comissão para debater o tema, o Senado Federal decidiu apresentar uma proposta de emenda à Constituição. O texto que tramita no Senado sugere a criação de um imposto único no Brasil, unificando tributos estaduais e federais, podendo haver também a inclusão de impostos municipais. Na mesma proposta, no artigo 15, fica garantida a permanência da Zona Franca de Manaus como área livre de comércio para importação e exportação, com incentivos fiscais e tratamento tributário diferenciado. A proposta poderá ser discutida na Câmara e terá o apoio de parlamentares do Amazonas. Pelo que a gente já viu, esse projeto não prevê o amparo para a Zona Franca. Por isso que eu estou fazendo questão de participar para debater e mostrar que é necessário, que é importante para o Brasil e para o Amazonas a manutenção das vantagens fiscais. O assunto só entrará em discussão na Casa após a votação da reforma da Previdência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não há um rito estabelecido para a apreciação da reforma tributária, mas disse que espera que seja estabelecida como prioridade dentro da Câmara. Senador pelo Amazonas, Omar Aziz, apoia a unificação dos impostos, mas ressalta que a competitividade da Zona Franca de Manaus deve ser preservada. Na que está no Senado, hoje, a gente mantém essa competitividade. No artigo 15, ela mantém todo o diferencial dos tributos cobrados, dando essa vantagem comparativa à Zona Franca de Manaus. A discussão repercute também no Legislativo do Amazonas. Um dos principais defensores da Zona Franca de Manaus, Serafim Corrêa, faz duras críticas às intenções do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também ao governo federal. Qualquer que seja o projeto, ele tem que ressalvar os incentivos da Zona Franca de Manaus, seja pela razão ecológica, seja pela razão de 4,4 milhões de brasileiros que moram na Amazônia. Uma distribuidora de combustíveis foi multada em mais de um milhão de reais. A repórter Bárbara Mitoso tem as informações. É isso mesmo. O Procon Amazonas autuou uma distribuidora de combustíveis nesta segunda-feira. Foi a Aten Distribuidora de Petróleo com uma multa de um milhão de reais por negativa à informação e obstrução à fiscalização, segundo o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a presidente da CPI dos Combustíveis, a deputada Joana Dark, essa é uma forma de pressionar as distribuidoras e os postos a contribuírem com as investigações. Volto com você no estúdio. Vamos voltar ao vivo lá no Trânsito, na Avenida Brasil. A gente vê aí um outro ângulo já, bastante movimentado este local. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Na Mira. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto